Olá pessoal, Rodrigo novamente com mais um vídeo pra vocês agora da configuração do Roro X10, tá? Com as placas controladoras NASA Lite ou até mesmo a NASA V2, ok pessoal? Pra essas duas placas a configuração é a mesma, ok? Então vamos fazer aqui, pessoal, vocês já podem observar que eu já fiz já o do meu White Chip 480, que tá com a NASA V2 e também funciona com a NASA Lite. Então vamos fazer aqui pro meu modelo do Q450, ok? Então vou clicar aqui em System e vamos aqui em Model Select, né? Vamos selecionar o modelo. Bem, primeiro vamos criar um modelo, tá pessoal? Então vou clicar aqui com o botão do cursor e vou clicar aqui em Create, ok? Vamos estar utilizando o modo 2 pro Stick com o Throttle no lado esquerdo do Stick, ok? Que é o que a gente utiliza por padrão aqui no Brasil. E vamos colocar agora o tipo do nosso modelo, ou seja, é um Multicópter, que é um Drone, ok? E vamos colocar o nome deste equipamento. Então vamos lá. Ok, pessoal, agora a gente vai selecionar aqui a imagem, tá? Eu já gravei na memória do Horus, né? O F450, né? Que é a foto do meu drone, que eu coloquei aqui. E tá aqui a imagem e agora eu vou selecionar o OK pra ele gravar esse novo modelo, ok, pessoal? Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Então vou clicar aqui no OK. Pronto, já tá aqui. E agora, o que vamos fazer, pessoal? Vamos ter que selecionar o Q450. Então vamos clicar nele novamente e selecioná-lo. Então eu desejo mudar de modelo, sim, tá? Então ele tá carregando agora o Q450 que acabamos de criar, tá? Lembrando, pessoal, que se o bind do receptor é necessário, o bind eu já fiz um vídeo pra vocês, tá? Tá no canal aí disponível, tá? Este vídeo, ok? Então vamos continuar aqui. Bem, pessoal, agora vamos clicar aqui em MDL, né? E temos a parte aqui de RFC, sim, toda a parte de colocar as configurações do equipamento. Vamos mudar de página, tá? E agora a gente vai colocar aqui o Input Map e o Output, tá? O Input Map, vamos entrar aqui nele, é pra gente informar pro rádio quais são os canais que vão ser utilizados. Vocês podem observar que os sticks, que é o Aileron, o Elevator, o Troddle e o Rudder, já tá tudo configurado certinho, tá? Então vamos clicar aqui na próxima página, porque nós vamos colocar aqui o Auxiliar 5, o Auxiliar 6 e o Auxiliar 7. O Auxiliar 5, pessoal, na NASA, é o Ganho, onde a gente vai colocar o ajuste do ganho da controladora neste canal, que seria o equivalente ao canal 5. No 6, a gente vai colocar a parte de Inteligência de Voo, que seria o Curse Lock e o Home Lock, ok? E no Auxiliar 7, os modos de voo, como GPS, ATTI, né? Modo Manual de Voo, certo? Então é aqui que vamos estar configurando. Então vamos linkar os auxiliares com os switches necessários pra sua configuração. Bem, no Auxiliar 5, então, pessoal, eu escolhi colocar pro ganho o potenciômetro S2 do Horus. Então eu vou selecionar aqui o S2. Então, pronto. Já selecionei o Auxiliar 5 pra funcionar com esse potenciômetro. No Auxiliar 6, que vai ser os meus modos inteligentes de voo, eu vou colocar o Switch E. Então vamos colocar aqui o Switch E. Pronto. Colocamos o Switch E. E no Auxiliar 7, vamos colocar o Switch C. Prontinho. Então, já colocamos auxiliares com as chaves correspondentes. Então vamos clicar aqui em Return e voltar. E agora vamos no Output Map, onde vamos estar informando quais são os canais com os seus auxiliares, né? Então vamos lá. Canal 5, vamos colocar o Auxiliar 5. Canal 6 com o Auxiliar 6. E o Canal 7 com o Auxiliar 7. Tá? Bem, pessoal, agora eu vou clicar em Return, né? E o Input Map e o Output já está configurado. Agora, a gente tem que configurar a mixagem entre as chaves, pra que ele entenda qual posição no Rate pra cada posicionamento do rádio. Pra saber se tá em GPS, se tá em Failsafe, se tá em modo manual de voo, ok? E até mesmo ativar com a chave o Failsafe, ok? Então vamos entrar aqui em X Mixer. E agora, vocês podem observar que tá vazio e a gente vai tá criando agora pra vocês, clicando com o botão e pressionando o Edit, ok? Bem, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é ativar a função. Então clica aqui e coloca On. E você vai mixar com o quê? Nós vamos mixar o Canal 7, que são os modos de voo. Então vamos colocar Auxiliar 7, tá? Então coloquei Auxiliar 7. E aonde que eu vou procurar? Eu vou procurar também o Auxiliar 7, tá? Então eu vou colocar aqui Auxiliar 7 do Switch C, né? E agora, vamos colocar aqui em método que seja igual ao Rate que eu vou tá utilizando. Então tem que ser dois pontos igual, tá? Então clica aqui e agora vamos clicar no Next. Bem, aqui, pessoal, agora a gente vai colocar no Left e Right o Rate em 0 pros dois, tá? Então tem que deixar os dois em 0. Pronto. Agora, vamos agora em Next, tá? E agora, pessoal, a gente vai colocar a posição das chaves dos modos de voo. A TTI, GPS e o modo manual de voo com o Failsafe. A primeira posição que eu vou tá criando, pessoal, agora vai ser modo manual. Então eu vou mostrar pra vocês como fazer isso. Bem, a posição 1 do modo manual, vamos colocar aqui, é menos 60, tá? Então o Rate da chave tem que ser menos 60. Pronto. E agora, o Switch, basta você vir aqui até o Switch C e colocar na posição da chave. É a última de baixo. Então, aqui é a do meio, aqui é a de baixo. Então quando eu bater aqui vai ser o modo manual. Então eu vou clicar aqui em gravar. Gravou. E agora vamos pra segunda posição. Posição 2. Vamos colocar aqui o Rate em mais 3. Então tem que selecionar aqui, mais 3, e colocar o Switch da posição C no meio. Então eu vou colocar aqui no meio, Switch C, ele já colocou aqui pra mim, tá? E gravou. Agora vamos pra posição 3. Então, clicar aqui, posição 3, e vamos ver aqui agora a configuração do Rate em mais 70. Então vamos colocar aqui agora, pro modo GPS. E agora, eu vou bater no Switch C e colocar pra cima, e vai ficar Switch C Up GPS, ok? Legal, pessoal. Agora, eu vou fazer a mixagem com o Switch, né? Da chave E, pra que ele faça o Fail Safe, ele interrompa esses modos, né? Então, vou clicar aqui, e agora a posição 4, e vamos colocar a posição do Fail Safe, e colocar aqui em menos 29. Pronto. Menos 29. E aqui, pessoal, é basta vir no Switch F e colocar a chave toda pra baixo, né? Então clicar aqui, pronto, Switch F Down. Então, quando ele bater aqui, ele vai gravar essa posição, né? E vai fazer todas as chaves funcionarem, trabalharem dessa forma. Bem, terminei de configurar, clico aqui em Next. Aqui no Curve, você não vai precisar fazer nada, deixa desse jeito, e clica em Save. Pronto, salvou aqui o Switch do Horus com as posições necessárias, pessoal. Vamos ver agora, é... outro detalhe aqui, clicando em MDL, e vamos na parte de Reverse. Por quê, pessoal? No canal 6, pessoal, nós temos aqui o modo de Curse Lock e Home Lock, só que ele fica invertido na NASA. Então, vamos vir aqui no canal 6 e reverter, pra que fique correto. Ok? Beleza, pessoal. Então, vamos agora dar o Return, certo? E... e agora, pessoal, terminamos de configurar a NASA. Então, vamos agora no computador pra ver a configuração. Vamos lá? Ok, pessoal. Então, agora eu tô aqui com o software, já conectado ao drone, né? E com o PC, então vamos ativar ele aqui. E vamos tá abrindo o software. Bem, vocês já viram que já deu um erro aqui, né? Ele não reconheceu ainda os meus sticks, porque não tá configurado em SBUS a minha NASA. Ela tá em PWM, e como o meu receptor, ele é configurado com SBUS, eu vou colocar aqui em BASIC RC, certo? Então, vamos colocar aqui a opção DEBUS, e vocês vão ver aí que parou o alerta, né? De mensagem de erro, e já tá aparentemente tudo funcionando normalmente. Então, ó, se eu colocar o meu stick pra cima, do acelerador, né? Se eu colocar ele também pro lado, né? Ó, ele tem que seguir pro lado correto aqui, dessa forma, né? E o acelerador também, né? E eu tenho também aqui pro elevator, né? Tudo certinho. E pro Aileron, né? Então, tá bem bacana, né? O throttle tá certo também, e o rudder, né? Tudo bacana aqui, como tem que ser. Só que o seguinte, é bom, pessoal, a gente calibrar. Então, eu vou clicar aqui em Start, e vamos calibrar os sticks, né? Fazer a calibração aqui pra que ele pegue todas as posições, certo? E fique calibrado certinho com o Horus, ok? Bem, terminada essa etapa, vou colocar o Horus aqui, novamente, e vou clicar em Finish, certo? E ele vai dar aqui que já foi feita as configurações certinho. Vou clicar agora no OK, e tá já calibrado. Bem, pessoal, agora vamos ver se o GPS, a TTI e manual tá funcionando. Eu calibrei ele aqui no Mix, né? Com o Switch C, então você pode ver que minha chave pra cima já tá em GPS. Se eu baixar a chave no meio, a TTI, e se eu baixar pra baixo, manual, ok? E no meu Switch F, se eu bater aqui na chave de duas posições, ele vai anular e vai colocar em Failsafe pelo acionamento da chave, ok? Então já tá funcionando direitinho. Outra coisa, como ele tá em S-Bus, ele já reconhece o Failsafe quando eu desligo o rádio. Então se eu desligar o Horus, pessoal, vocês vão observar, vou colocar aqui pra desligar, que ele vai querer mudar pro modo de Failsafe, como vocês observam lá, eu desliguei o rádio, ele entrou em Failsafe, tá? Então se eu ligar novamente, ele vai ligar e vai sair do Failsafe e vai voltar pro modo manual aonde ele estava, tá? Vamos aguardar o rádio iniciar, tá? E ele vai pro modo manual, beleza? Então ele tá falando que tem um Switch que tá na chave de posição aqui errada, eu não posso começar com essa chave, vou colocar na certa e ele vai dar o sinal do rádio, ok? Então o posicionamento aqui do GPS, a TTI e modo manual está funcionando, ok? Junto com a chave do Failsafe. Bem, o Curse Lock e o Home Lock já tá aqui ativo, né? E também funcionando aqui o meu X1, que é a configuração do meu potenciômetro, tá? Que já tá configurado também, ok? Então vamos ver agora aqui, pessoal. Vou clicar aqui em Advanced, né? E vamos pra os modos de voo. Então, ó, na minha chave, no Switch E, já tá certinho aqui, ó. Já começa pra cima no Off, né? O Curse Lock no meio e o Home Lock para baixo, na chave do Switch E, ok? Então já tá configurado certinho aqui. Vamos agora ver o Switch S2, que é o meu potenciômetro. Ele tá descalibrado. Vamos configurar ele aqui com os ganhos. Então eu vou voltar aqui novamente em Basic e vou clicar em Ganho. E agora aqui, pessoal, eu vou colocar, porque na verdade aqui, pra mim, é 150 no Pitch e 150 no Roll. É o que eu uso no meu drone. Aí eu vou regulando, quando eu vou, eu vou regulando pra ajustando conforme eu quero, tá? Então eu vou colocar aqui pra vocês, ó. Então se eu bater no máximo, 191. No meio, tá dando 148, vou calibrar de novo. 93. Vou bater aqui no meio, o Switch bateu no meio, ó lá, deu 150. Então, ele já tá posicionado na forma que eu quero configurá-lo, ok? Então, pessoal, esse vídeo aqui é só pra mostrar pra vocês como configura o rádio Horus com a placa controladora. Lembrando que funciona tanto pra NASA Light como a NASA V2, tá? Então, espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Um forte abraço e falou, pessoal! Tchau! Tchau!